salve salve galerinha estamos aqui com mais um vídeo dessa vez vamos jogar o grande jogo é sniper dinossauro você pode baixar no tutorial aliás aí no seu play story ou google play é um jogo fantástico de dinossauro vamos ver se consigo marcar hoje o 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 H.U. N.T.R. Vamos lá. Eu escolho o Amazon. Deve ser a Amazona Floresta. Aqui você escolhe a arma. Level 1. Quer dizer, desse nível. Vamos começar. É um monte de propaganda. Se essa meta cumprir. 50 likes. Eu trago um jogo super massa em 3D. Ou então. 50 visualizações. 50 visualizações. Aqui é a mira. Não sei controlar bem. Porque é a primeira vez que eu estou jogando. Já falhou. 1. GO! Vamos lá. fl Okey? Estão superiçadas. Calce. Acho que o alvo está nas minhas costas, aqui no lado superior tem uma bússola indicando para aumentar o dinossauro Rapaz, é um tempo ilimitado O gráfico é ótimo, achei mais ou menos esse jogo Posso matar um bicho? Onde tem essas propagandas? Muito propagandas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, não sei se aparece pelo menos um Para eu encerrar o vídeo Eita galo abençoado Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem que esse dinossauro Vamos lá 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 É incrível Não consegui Tchau Até a próxima Vamos lá Amazô Amazô Venha Vamos lá Vamos lá Ah, que choque, o que é isso? Não, isso é outra coisa Infelizmente acho que vou passar a batida Estava em 8 minutos o vídeo e não matei nenhum dinossauro Essa é outra coisa, outra história Agora vou encerrar o vídeo Se vocês conseguirem Baixem esse jogo, joguem E mandem o vídeo Em seus canais Que eu quero ver como é Porque eu não consegui matar dinossauro E até a próxima série De jogos Tchau, tchau O tempo perdido, 9 minutos Mas deu para vocês ver o gráfico É super legal Tchau, até o próximo Vídeo Tchau